Salve seus cassineiros, e aí tudo beleza? Semana bônus GTA Online 8 de outubro de 2020. Temos com principal novidade no pódio cassino nesta semana, o carro Tigon, o carro que veio na última DLC de agora é de agosto. Já em bônus galera, temos o triplo de pagamento para salários de segurança e associados da Seguricev nesta semana. Além disso, as corridas Metamorphose também estão pagando triplo de dinheiro RP nesta semana. Todas as missões de contato estão pagando o dobro de dinheiro RP também. Já em desconto galera, temos descontos em todos os galpões de veículos, nos apartamentos, assim como também nas garagens executivas, as garagens do fliperama, boate, arena de guerra, cassino e espaço para veículos no centro de operação móvel estão com descontos nesta semana também. Todas as armas, as lasers, a venda da Abonation estão com desconto também. Já em veículos, temos desconto no blistercangel, na sustenta Andras, também no sugoi, no vagrant e já na allstock temos desconto no jb700w. E os desconto na legendário continuam os mesmos galera. Já nos desafios contra o relógio, temos um monte gordo para veículos normais e canteiro de obras, um para o RC Batito. Então galera, é uma semana meio decepcionante. Para quem gosta de veículo, é um prato cheio e também quem é novato, é boa por causa das missões de contato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vou indo nessa. Falou!